Qual é a impressão da senhora sobre isso, depois que a senhora descobriu toda essa monstruosidade que o seu marido fazia com a sua filha? Na verdade, quando eu descobri, eu não acreditava. Não acreditava, só que durante cinco dias depois da minha descoberta, eu fui para uma chácara, fiquei esses cinco dias só caturando, tentando provar para mim não botar um inocente na cadeia. Então, todos os motivos que ele me deu, foi só que ele era o pai dessa criança. Até porque ele não queria que eu fosse atrás desse pai que ele inventou, ele não queria que eu fosse atrás. Ele queria que eu abafasse o caso, pegar essa criança, vender todas as nossas coisas e ir para a chácara, e quando acabar chegar lá, ele ia registrar esse menino, disse que como filho dele, ele ia criar esse menino como filho dele. Mas ele dizia que tinha outra pessoa que havia se envolvido com a sua filha, é isso que ele argumentava. Isso foi o que ele criou, ele e a família dele, isso que ele criaram. Falaram que esse menino tinha sido, que ela tinha ficado com um menino de escola, que isso aconteceu, foi na escola. Diz que ele fazia ameaça para ela, não contar nada, entendeu? Então, eu não acredito que a justiça vai libertar um homem desse para ele tornar a fazer com outras. Eu não acredito, por isso que eu preciso do exame para me poder comprovar que ele é o pai dessa criança. Eu não acredito, por isso que ele é o pai dessa criança.